Seu José está só de olho, mas já com a certeza de que vai comprar ovo de Páscoa este ano. Mas é os netos, né? Minha esposa também fica no meio. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio e o Sebrae MS, o valor médio a ser gasto este ano com as tradicionais lembranças será de R$ 125,00. Dentro das opções mais procuradas estão os ovos industrializados, com 53% da preferência, os bombons, com 18%, os ovos de chocolate caseiros, com 9%, e as barras de chocolate, com 8%. E os mais presenteados serão mesmo os familiares. Meus filhos, que já são homens e mulheres, e minhas netas pequenas. Enquanto algumas pessoas estão dispostas a gastar com presentes, a maioria dos entrevistados tem outra intenção. O ano passado nós tínhamos em torno de 70% dos consumidores falando que iriam comprar presente. E hoje nós temos 54%. E isso acontece também com aquelas pessoas que irão comemorar. De volta aqui para o supermercado, tem mais um dado para te passar. Juntando tudo, as comemorações e os presentes, A movimentação econômica nesta Páscoa em Mato Grosso do Sul está estimada em R$ 218 milhões, um valor 31% menor que no ano passado, de acordo com a pesquisa. Nesta lista de quem quer comemorar, 78% responderam que farão reuniões familiares e 86% que vão confraternizar com o consumo de peixes. E atenção empresários, a pesquisa revela ainda como 80% dos consumidores preferem pagar as contas, com desconto e à vista. E para isso é importante que o empresário esteja atento na hora de fazer as compras, pensando na Páscoa, para que ele não tenha prejuízo. E para isso é importante que o empresário esteja atento na Páscoa.